Olá pessoal, tudo bem? A NBA está de volta, é essa a grande notícia. Já começaram os jogos de pré-temporada e para o aquecimento até a temporada realmente começar eu quero trazer o vídeo de alguns times, não de todos né, porque eu não vou conseguir mas de alguns times da parte tática, dos principais candidatos ao título né e hoje eu vou começar com o Milwaukee Bucks, que era o líder de toda a NBA tinha a melhor campanha até aqui né e eles vão mostrar alguns lances de defesa e de ataque de como esse time tem jogado bem e o porquê deles terem conquistado a melhor campanha até agora na NBA mas antes de ir para o vídeo, só peço para vocês aí seguirem as nossas redes sociais, principalmente no Instagram vocês estão vendo aqui em algum lugar da tela segue a gente lá, tem bastante conteúdo bacana no nosso Instagram e de vez em quando a gente solta uns sorteios por lá também bom, vamos lá, a equipe do Milwaukee Bucks defensivamente vai muito bem e nós vamos começar com a defesa agora tá inclusive o Iannis é um dos candidatos ao Defensive Player of the Year aliás, é o meu candidato favorito né eu acho que ele deveria ganhar até nós fizemos uma enquete no nosso grupo lá do Telegram que tem aqui na descrição se você quiser entrar também e participar tem bastante coisa legal que a gente tem colocado lá também então ele é um dos pilares dessa defesa do Milwaukee Bucks mas a defesa em conjunto deles é muito bacana né então eu vou mostrar para vocês aqui agora vamos lá, aqui ó, a gente vai ver uma situação do LeBron James né deixa eu colocar aqui, começando aqui ele vai jogar esse pick and roll e a gente vai ver o trabalho do Wesley Matthews que é fundamental aqui para essa defesa né aqui ó, você vê que ele passa por trás e nesse pick and roll aqui olha como ele passa bem com o LeBron no pequeno espaço que tem aqui né isso é fundamental para o sucesso da defesa aqui tá o Brook Lopes esperando mais dentro o LeBron James né eles não querem o que do LeBron James? eventualmente esse arremesso de 3 pontos aqui ou ele bater para dentro até o ar né então por isso que o Brook Lopes fica mais para dentro e aqui a gente vê o Di Vincenzo numa meia ajuda pronto para sair no arremesso a mesma coisa aqui já o Antetokounmpo um pouco mais longe do Anthony Davis aqui no canto né por quê? porque ele aqui ainda é o lado fraco da bola aqui a gente tá vendo o lado forte e aqui o lado fraco então o Antetokounmpo já tá mais distante aqui do Anthony Davis e o Middleton lá da bola próximo do chutador para não ter esse primeiro passe e arremesso então, mas o fundamental é como passa o Wesley Matthews desse bloqueio para quê? para não deixar vantagem para o LeBron e aí ó, ele vai num contra um ele tem uma vantagem física mas olha como fecha bem a equipe do Milwaukee Bucks podendo também estar pronto para sair no arremesso e aí o que faz? ó, o Giannis ele tá aqui ele vai ficar um pouquinho aqui depois ele vai aproximar um pouquinho do Anthony Davis e quando ele percebe que o LeBron não vai mais passar a bola aí sim aqui ó aí ele abandona vira de costas inclusive consegue dar esse toco no LeBron James vamos ver de forma dinâmica aqui para vocês entenderem mais o ritmo né mas olha aqui como passa bem o Wesley Matthews do bloqueio e aí ó você vai criando dificuldade para o LeBron até que chega um companheiro e consegue dar o toco nele nessa próxima situação a gente vai ver uma situação de transição né que não é sempre muito fácil de defender porque você às vezes não tá com o cara que você devia estar marcando né então precisa de muita comunicação e aí a gente vai ver como volta bem a equipe do Milwaukee Bucks para a defesa bom aqui a gente tá vendo o LeBron com a bola vai chegar numa transição e aqui o Anthony Davis você já vê que ele já tá se preparando para fazer um bloqueio bem alto aqui em cima no Wesley Matthews né sendo marcado pelo Antetokounmpo que vai ficar dentro o Chris Middle tá aqui com o Danny Green que é um chutador e já vai ficar o que que a gente vê aqui ó o Devin Cheso já indicando falando alguma coisa aqui com o Brook Lopes que o homem dele já ficou para trás então que ele pode voltar mais e ajudar melhor um pouco a defesa né então vamos continuar aqui ó ó esse bloqueio aqui ó já pegou ele cedo mas você vê que o Antetokounmpo ele não vai muito lá para dentro não é que nem o Brook Lopes né ele tem uma mobilidade melhor ele pode esperar o LeBron aqui porque ele vai conseguir eventualmente parar ele num contra um né aqui o Danny Green tá vindo embora para liberar esse espaço para o LeBron James e o Anthony Davis jogarem de dupla mas a gente vai ver que o Chris Middleton não abandona de vez ó você vê ó aqui o Chris Middleton ele tá aqui ainda e nessa situação vamos voltar só um pouquinho aqui olha como tá condicionado tem três jogadores no Milwaukee aqui mais o Wesley Matthew recuperando e o David Genso tá aqui ó eventualmente se esse cara cortar ele pode pegar se a bola vier daqui para cá ele tem tempo suficiente para chegar e esse passe aqui para o Danny Green é muito difícil né que tem praticamente uma barreira aí com três jogadores e aí o LeBron vai tentar achar esse passe para o Anthony Davis que tá cortando aqui mas com todo esse espaço congestionado a gente vai ver o quão difícil fica né olha aí ó praticamente uma andada enfim mas ainda não parou aí né aí você vê aqui ó isso que é fundamental o David Genso ele tentou recuperar a bola não conseguiu o Magui já achou aqui esse passe que foi um ótimo passe para o Rondo já em progressão mas aqui a gente já vai ver aqui ó essa comunicação do David Genso contra o Tocumpo vai ter essa troca defensiva que a gente vai ver aqui agora e aí essa vantagem o Rondo não tem vantagem nenhuma contra o Tocumpo aqui vai aonde tenta fazer um passe e acaba perdendo a bola vamos ver de novo aqui toda a jogada o Piquenron na transição que não é fácil defender né mas ainda assim o Lakers consegue ficar com a bola mas veja como não para de se mexer a equipe do Milwaukee Bucks na defesa bom agora a gente vai pro ataque né e como é que o Milwaukee ataca bem espaçando muito bem a quadra o que é espaçar a quadra você ter uma distância boa entre você e seu companheiro de equipe para que uma eventual ajuda um jogador não possa marcar dois né então você tenta criar uma vantagem seja uma situação de Piquenron de bloqueio indireto ou até mesmo de um contra um né e aí você vai causar ajudas na defesa então você tem que punir essas ajudas e com esse espaçamento da quadra é onde a equipe consegue punir muito bem então a gente vai ver aqui na primeira situação uma situação de Piquenron o Chris Middleton jogando um Piquenron com o Brook Lopes e aqui o principal de tudo esse chutador está bem aqui na zona morta aqui a gente tem o Wesley Matthews também chutador também nessa zona morta e a gente vai ver esse jogador aqui vindo para cima para liberar mais espaço deixa todo esse garrafão livre para o cara que bloqueia e corta né então aqui a gente vai ver essa situação na verdade foi até o contrário né esse jogador que estava aqui embaixo ele subiu empurrado por esse cara que estava aqui né então ele vai abrindo esse espaço e aqui todo esse espaço para o Brook Lopes o que faz a defesa do Lakers aqui né uma praticamente uma dobra inclusive bem feita aqui pelo Dwight Howard e o Danny Green né coloca um pouco de dificuldade aqui o Chris Milton mas por causa desse spacing e desse jogador entendendo a dificuldade que estava o companheiro você vê que a gente vai ver que está até um passe meio mastigado aqui ó mas aí ó é onde está a dificuldade da defesa né você vê que tem três jogadores defendendo aqui o Lebron vem fechar o cara que está dentro do garrafão esse homem que pode ajudar um pouco mas não muito porque ele está com um chutador aqui que é o Kyle Kowler aqui acaba sobrando outro chutador de cara para o cara que está com a bola então ele vai vir aqui ó arremesso completamente livre isso tudo por causa desse ótimo espaçamento da quadra vamos ver de novo aqui a situação olha aí ó dificuldade um pouco mas aí aparece dando esse primeiro passe rápido para o cara que está em dificuldade e o arremesso de três completamente livre bom agora nós vamos ver duas situações de trocas defensivas da equipe adversária e como o Antetokounmpo ataca de maneiras diferentes dessas trocas eu acho que isso tem sido a grande vantagem que ele leva contra as defesas adversárias ele tem sido muito inteligente de entender o que a defesa faz e aí sim atacar de acordo com aquilo que ele tem e não com aquilo que ele quer fazer então a gente vai ver aqui as duas situações aqui ó nessa primeira situação você vê que era o Lebron marcando ele o Kismiru entrega e já faz um bloqueiozinho aqui bem em Michuruco para falar a verdade o Lakers na verdade não precisava ter trocado nessa bola aqui para dar essa vantagem para o Lebron mas aí acaba saindo o Rondo para defender o Yannis então aqui ó e aí o que ele faz ele traz a bola para o meio para deixar exatamente dois jogadores desse lado e dois jogadores desse outro lado aqui como o Milwaukee joga com praticamente com quatro chutadores mais o Yannis que está melhorando o arremesso então a gente vai ver aqui o Chris Middleton que vai vir para cá abrir esse espaço aqui a gente tem o George Hill aqui o Kyle Kover e o Brook Lopes que é um pivô que tem um ótimo arremesso também né então você vê quatro chutadores o que vai dificultar muito para a ajuda da defesa e aí ó como se passa bem o Chris Middleton indo para lá deixando todo um contra um para o Yannis aí no meio da quadra né se a defesa vier ajudar ele vai conseguir achar um passe senão ele vai ter esse um contra um da vantagem física com o Rondo que é exatamente o que ele faz ó ele bate todo mundo tem dificuldade o Everett Bradley que estava aqui ele é o cara do primeiro passe ele não pode ajudar essa bola né então fica muito difícil e aí o Yannis na força física ele praticamente passa por cima do Rajon Rondo vamos ver aqui de maneira mais dinâmica para entender melhor a leitura do Yannis aqui ó ninguém veio na ajuda ele dá aquele Eurostep e passa facilmente pelo Rajon Rondo e nessa segunda e última situação que a gente vai ver aqui outra situação de troca né a gente está vendo aqui o Yannis sendo marcado pelo Anthony Davis né que é um ótimo marcador também vai fazer esse bloqueio no Rajon Rondo com o que está com o Chris Middleton e vai ter mais uma troca aqui né e aí ele já tenta trazer um pouquinho para dentro lógico que aqui ele já vê as ajudas do Lebron e do Danny Green então ele não vai tão aqui para dentro para receber essa bola porque vai ser mais difícil o que ele faz? ele fica vem um pouquinho para fora e aí ó mesma situação no interior chutador 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 e chutador né e o Yannis com o Rondo aqui o que vai acontecer agora aqui ó na leitura aqui ó já está mais próximo da sexta a defesa já está muito mais fechada aqui praticamente quatro jogadores do Lakers dentro do garrafão e aí o que ele vai fazer? com muita dificuldade tem o Jorge Rio aqui completamente livre né mas ele ainda acha um ângulo de passe muito bom aqui onde ele vai achar o Jorge Rio aí arremesso de três pontos e assim fica muito difícil ser marcado vamos ver aqui de maneira dinâmica como que a equipe com a defesa do Lakers se fecha bem e o Yannis consegue achar um passe realmente muito difícil mas o cara estava completamente livre olha aí o Jorge Rio metendo essa bola de três bom pessoal é isso pra hoje equipe do Milwaukee muito bem montada vamos ver se eles conseguem voltar nesse finalzinho de temporada depois dessa longa parada no mesmo nível que eles estavam jogando e me fala aqui coloca nos comentários aqui pra gente se você acha que o Milwaukee Bucks vai ser campeão ou não essa temporada tá bom? e não se esqueça de deixar seu like que dá sempre aquela força pro nosso canal até a próxima tchau tchau